Tudo bem pessoal? Já faz um tempo que eu não faço mais vídeo aqui, mas eu vou fazer esse vídeo aqui Desculpe pela minha aparência, pelo local do vídeo Ontem nós tivemos mais uma marcha, uma carreata dos patriotas Uma carreata a favor do presidente Jair Bolsonaro Feita em plena quarentena, aconteceu lá em Brasília Um protesto que o pessoal lá que participou do protesto Vai dizer que não foi o presidente Jair Bolsonaro quem organizou Que o presidente Jair Bolsonaro não tem nada a ver com aquilo, com a organização E que foi o povo que foi para a rua por uma questão de patriotismo Amor pela pátria Foram protestar contra o Rodrigo Maia Davi Alcolumbre Contra o STF Pedindo o fechamento do congresso Pedindo o fim do isolamento social Fechamento do STF Intervenção militar Fim do isolamento social Porque eles foram convencidos que o isolamento social foi implantado pelos prefeitos e governadores E vem só da cabeça dos prefeitos e governadores Não existe uma decisão técnico-científica do administrador com o seu respectivo secretário de saúde Baseada em argumentos da academia de medicina Da Organização Mundial da Saúde e dos especialistas Isso mesmo depois da notícia de que morreram mais de 10 mil pessoas Vítimas do coronavírus 10 mil pessoas E infelizmente Esses números Não vão continuar como estão agora Infelizmente Amanhã Hoje já é um dia depois daquela manifestação Hoje lá pelas 19 horas O ministro da saúde vai divulgar outro número Que todo santo dia é bem maior Ontem e antes de ontem morreram mais de 700 pessoas Ou seja, 1400 morreram em dois dias O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de mortes diárias Pelo coronavírus E mesmo assim Mesmo com as autoridades Com a Organização Mundial da Saúde Com a Academia de Medicina Com os maiores especialistas Dizendo que a única solução é você ficar em casa É o isolamento social Ou então você sair só quando necessário Usando a máscara Higienizando as mãos Tomando as devidas precauções com as roupas Não chegando em casa Tirando a roupa Mudando de roupa Colocando a roupa que você usou No cesto de roupa suja para lavar Higienizar o sapato que você usou para sair Essas são os únicos meios Que os especialistas os recomendam por enquanto Infelizmente não tem vacina E ontem Eu estava vendo aquele programa O Pingo nos Is Aquela figura grotesca O Augusto Muniz Adivinha Ele disse Que se tanta gente está morrendo É porque o isolamento social fracassou Ele disse que se tanta gente está morrendo É porque os governadores e prefeitos Deveriam parar o isolamento social Porque ele fracassou O problema, senhor Augusto Nunes Não é o isolamento social É a ausência do isolamento social O problema É porque Se recomenda Pelo menos 70% Tá E lá na cidade de São Paulo Maior cidade do Brasil Esse isolamento Não chegou nem a 60% Em alguns lugares Em algumas cidades Em alguns estados Não chegou nem a 30% Não chegou nem a 40% 30, 40% De isolamento social De pessoas Respeitando o isolamento social Os decretos A lei diz Que não Que as pessoas Não devem Abrir Estabelecimentos Comerciais Para vender produtos A não ser aqueles essenciais Que não deve ter Que você não deve Anunciar Produtos Comerciais Que não seja Alimentos Que não seja aqueles produtos necessários Remédios Que se deve Abrir apenas As farmácias Hospitais Supermercados Apenas comércio Essencial Mas infelizmente Você vai Bem ali na esquina Tem um cidadão Vendendo Vendendo CD Pirata Tem outro Vendendo Capa de celular Tem Se vende Todo tipo De bulginganga Se você vai Numa feira Nessas grandes cidades Nessas grandes capitais Nas capitais Você vai Na feira Se vende Todo tipo De bulginganga Não é essencial E não bastasse isso Estão Deliberadamente Violando Isolamento Social Fazendo Carreatas No meio Da rua Foi o que aconteceu Ontem Dia 9 de maio Lá em Brasília Em mais um Protesto Promovido Pela direita Né Que infelizmente Não está Nem aí Para O pensamento Científico Mais uma Carreata No meio Da rua Nas ruas De Brasília Que supostamente Não foi O presidente Jair Bolsonaro Quem organizou Então Pessoal Parece Que o ideal Não é Fazer Não é Manter Esse governo Aí Para poder Dar uma lição De moral Nos seus eleitores Parece Parece que o ideal É tirar Esse presidente Da república Estão falando Intervenção Militar Em golpe De estado Eu acho Que deveria haver Um golpe De estado Para tirar O Bolsonaro Do poder Então Então Pessoal E As recomendações De sempre Proteja-se Né Como eu já Expliquei Proteja Sua vida Já são Já são De 10 mil Que morreram E nada Indica Que esse Número Vai parar Em 10 mil E Quanto mais Se fala Em afrouxamento Das regras Do isolamento Social Mais Morrem Pessoas Mais A situação Se agrava Oi Portanto A culpa Não é Do isolamento Social A culpa Não é Da quarentena A culpa É Da ausência Da quarentena É Do desrespeito A quarentena Vamos Respeitar A quarentena Ou então A curva Da mortalidade Não vai Cair Na Itália Na França Na Espanha E na Inglaterra A curva Já está Caindo No Brasil Ela só Tende A aumentar Ou a A gente Respeita O isolamento Ou A gente Ou Essa curva Vai continuar Subindo Muito obrigado Até O próximo Vídeo